Amanhã tem vacinação contra a raiva na Zona Norte, Rural Norte e Leste de Terezina. A Bruna Leão está ao vivo e tem mais informações pra gente, ó, aqui na tela do BG Manhã. Ô Bruna, vem pra cá e prestação de serviço, você continua aí nessa lagoa linda, né? Pra falar de vacinação agora, imunização, é esse recadinho especial para os pais de pet, não é isso? É com você. É isso mesmo, Três Oliveira, bom dia a você, bom dia novamente a quem está em casa. Como você disse, esse final de semana, no sábado, acontece a vacinação de gatos e cachorros contra a raiva nas zonas rurais Norte e Leste de Terezina. Essa vacinação, Três, é muito importante pra saúde dos bichinhos, óbvio, mas também pra saúde dos tutores, da população em geral. Porque a raiva é uma doença perigosa, ela pode sim ser transmitida para seres humanos e ela é letal. Na maioria dos casos, quando um humano pega raiva, o resultado é a morte. Então a gente tem que ter muita atenção, fazer a vacinação dos pets, fazer a vacinação também dos bichinhos de rua, porque, claro, os nossos animais podem ter contato, podem acabar pegando. A gente anda pelas ruas, vê muitos gatos, cachorros e a gente pode acabar sendo mordido ali por um animal infectado, tá certo? E no próximo sábado, Três, no dia 2, vai ter também vacinação nas zonas rurais, só que agora Sudeste e Sul. Então muita atenção, os tutores que estão em casa, fiquem atentos. Se a sua zona já é nessa semana, se é na próxima semana. E caso você perca esse dia, né, que é o dia D de vacinação contra a raiva, pode se dirigir também ao centro de zonoses, que fica ali no bairro Matadouro. Lá eles também vão ficar fazendo essa vacinação para os tutores que perderam esse prazo. Por enquanto, essas são as informações. Volto com você no estúdio. Bruna, lá em casa tem o Bob Marley Jr. Eu vou levar ele amanhã, já que é Zona Leste, moro na Zona Leste, o Bobinho vai ser vacinado amanhã. E ele toca o terror, viu, quando ele chega nessas salas, nesses momentos de vacinação. O Bob Marley é danado. Me diz aí, tem algum bichinho para levar amanhã? Vai levar? Três, só um adendo, tá? Nas zonas rurais, os vacinadores, os funcionários, eles vão até as residências das pessoas. Eles passam nas residências. Então, os tutores podem ficar despreocupados que vai ter ofertado esse serviço aí amanhã. E sim, lá em casa tem o Roberto, que é o gato, um prajolinha, coisa mais linda. Ah, que maravilha, eu amo, viu? Também tem a Maria Antares ali do outro lado, onde eu trabalho. E a gente vai levar ela também. Você de casa, obrigada, Bruna, pelas informações. Você de casa também leve o seu. Bob Marley Jr. amanhã tá lá, é cedo, viu? Meu pai não espera ficar quente, não, pra levar. Leva logo, leva cedo.